Edward estava ficando velho, parecia cansado e rangia ao rodar. Naquele dia, ele estava levando carros vazios de gado para o mercado municipal. O sol brilhava, pássaros cantavam, mas Edward estava caminhando para uma confusão. Vamos lá, vamos lá! Ele bufava. Oh, 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 oh! Gritavam os carros. Edward bufava e batia, os carros chacoalhavam e rangiam. Havia umas vacas pastando por perto e elas não estavam acostumadas com trens. Todo aquele barulho e fumaça deixaram os animais muito perturbados. Assim, quando Edward estava passando, elas quebraram uma porteira e foram parar bem no meio da linha. Com isso, um engate se quebrou e alguns vagões foram deixados para trás. Edward bem que sentiu um puxão, mas não prestou muita atenção. Ele já estava acostumado com carros de gado. Que porcaria de carros! Pensava ele. Por que eles não podem andar sem fazer barulho? Mas ele e seu maquinista só perceberam o que havia acontecido ao chegarem na próxima estação. Quando Gordon e Henry souberam do ocorrido, eles riram e se gabaram. Onde já se viu deixar vacas quebrarem meu trem? Aposto que elas não teriam coragem de fazer isso conosco. Elas iam ver só. O velho Toby ficou muito bravo. Você não podia fazer nada, Edward. Esses dois nunca viram uma vaca. Eu já. E sei bem o problema que elas são. Alguns dias mais tarde, Gordon chegou apressado na estação de Edward. Pof, poof. Cuidado com as vacas. Vamos, vamos, vamos. Mufou o Gordon. Não seja tão mandão. Não seja tão mandão. Resmungavam seus vagões. Bem adiante, havia um longo trecho de linha. Mais à frente, havia uma ponte. Gordon achou que tinha alguma coisa na ponte e seu maquinista também. Ah, Gordon! Disse ele e desligou o vapor. Oh! Disse Gordon. É só uma faca. Show! Show! Ele foi se movendo devagar para a ponte, mas a vaca não parecia muito interessada em obedecer. Ela tinha perdido seu bezerro e estava se sentindo muito só. Respondeu ela, muito triste. Todos tentaram mandá-la embora, mas nada dela se mover. Aí Henry chegou. Mas o que é isso? Uma vaca? Espere só que eu vou dar um jeito nela. Para fora, para fora. Disse a vaca. Henry tratou de ir logo para trás com receio. Eu não quero machucá-la. Na estação seguinte, o condutor de Henry falou a todos da vaca e avisou o sinaleiro que a linha estava bloqueada. Deve ser a Bluebell. Disse o carregador. O bezerro dela está aqui procurando pela mãe. Ver se vai levá-lo de volta até ela. Lá na ponte, Bluebell ficou muito feliz de ver seu filhote de novo e o carregador levou os dois embora. Nem uma palavra, ninguém pode saber. Coxicharam Gordon e Henry. Eles estavam se sentindo uns bobalhões, mas a história logo se espalhou. Como foi mesmo? Disse Edward rindo. Dois trens grandes como vocês com medo de uma vaca. Com medo? Besteira. Disse Gordon. Não queríamos é que a pobrezinha se machucasse tentando correr para nós. A gente parou para não deixá-la agitada. Espero que você tenha entendido agora, meu caro Edward. Claro, Gordon. Disse Edward. E Gordon ficou com a estranha sensação que Edward sabia demais.